Uma história de amor Uma história de amor, uma história de encantar Uma história de amor, uma história de encantar Rapaz, queres ouvir uma história de amor e de encantar Noites de amor fatal Em que te encontro no espaço etéreo Em que os teus olhos negros de mistério Fitam os meus assim Estás ao pé de mim Embora longe, dentro do teu ser Os dias passam, não te posso ver Serão nessa energia que nos velar no ar Sinto-me encarcerado Atravessando um espaço Com o teu sentir, a tua consciência Oh, noites de demência Do desespero Eu quero o teu amor Na minha mão Quero o teu amor Quero o teu amor Na minha mão Quero o amor Tchau, 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 tchau Amaii